E falando em Copa do Mundo, várias cidades brasileiras estão se preparando para o Mundial. E até amanhã, quem estiver em Brasília, por exemplo, pode ver de perto a Taça do Mundial. A cidade é a penúltima a receber a visita do troféu. Veja na reportagem de Leandro Alarcon. Faltando 16 dias para o início da Copa do Mundo no Brasil, as ruas já começam a ganhar a cara do Mundial. Em Brasília, a cor que domina em vários lugares é o verde e amarelo. E falando em cara de Copa do Mundo, essa banca se tornou referência na cidade para os torcedores que colecionam figurinhas do Mundial. E a brincadeira não é só para crianças. Tem adulto empenhado em completar o álbum. Parar para dar entrevista, nem pensar. Pedir desculpa, não vai dar, porque eu estou conferindo aqui, tem que conferir um monte de lista aqui. Dá muito trabalho? Porque tem que... Dá muito trabalho? Tá ok, beleza. Depois eu te dou entrevista. Gerson arrumou um tempinho para conversar com a gente. Para o piloto, ainda falta bastante figurinha para completar o álbum. Mas ele está confiante. Eu acho que vai dar completar antes da Copa. Acho que o objetivo de todo mundo que está aqui, trocando figurinha, é completar antes da Copa. Para o ministro do esporte, Aldo Rebelo, a Copa do Mundo é muito mais que uma festa esportiva. O Brasil oferecerá ao mundo o que há de melhor em acolhida e em carinho. Para a festa ficar completa, só falta a Taça da Copa do Mundo. Não falta mais. Olha ela aí. Brasília é penúltima capital a receber a visita da Taça da Copa do Mundo. Ela fica em exposição aqui na capital federal até o dia 28 desse mês. Depois segue para São Paulo, onde vai ser a abertura da competição. Mas antes, ela também vai ficar em exposição por lá até o dia 1º de junho. Depois disso, a única forma de chegar assim pertinho da Taça é sendo campeão do mundo. É o caso do ex-jogador Bebeto. Ele não só chegou perto do objeto de desejo de todas as seleções que vão disputar o Mundial, como pôde tocá-lo. Privilégio apenas para os campeões e chefes de Estado. Ele aproveitou para repetir o gesto que fez quando foi campeão em 94. Você vê que Deus foi tão maravilhoso comigo que eu levantei essa Taça. É sempre um prazer estar do lado da Taça e poder estar aí. E para o Brasil isso é importante. O pessoal vê de perto, né, cara? Esse troféu tão desejado por todos nós jogadores, né, que quando começamos a jogar futebol a gente tem esse sonho, né? É a primeira vez que a Taça do Torneio passa por todas as capitais do país sede do evento. Samuel deu uma fugidinha do trabalho e trouxe a família para ver a Taça de perto. Tirou foto com a esposa e os filhos e não vê a hora da festa começar. Estava todo mundo ansioso. Na verdade, a gente não tinha falado para os meninos para eles poderem dormir à noite, né? E hoje de manhã a gente arrumou eles e trouxemos. Então, aqui todos muito felizes de estar aqui nesse local. Você tá muito ansioso? Tô. Por quê? Porque o Brasil vai jogar. E quem vai ganhar? Brasil.